Música Já largaram, já estão na pista Julia Alves e Americana e Taylara Morozini Ai 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 Acabou caindo a Julia Alves, estava lá andando forte Mas quem vem aí, vai lá de São Paulo Aí, da One de São Paulo Galera com seu mais novo uniforme, capacetes, enfim Equipamentos pra você é One Finalizando Taylara Morozini